Com a minha voz clamei ao Senhor Com a minha voz ao Senhor supliquei Derramei a minha queixa perante a sua fase Expulse a minha angústia Quando o meu espírito estava angustiado em mim Então conhecestes a minha vereda A Ti clamei, ó Senhor Eu disse, Tu és o meu refúgio E a minha porção na terra dos viventes Atende ao meu clamor Porque eu estou muito abatido Livra a minha alma da prisão Para que eu ouve o Teu nome No caminho em que eu andava Ocultaram um laço Olhei para a minha direita e vi Mas não havia quem me conhecesse Refúgio me faltou Ninguém cuidou da minha alma Livra-me dos meus perseguidores Porque são mais fortes do que eu A Ti clamei, ó Senhor Eu disse, Tu és o meu refúgio E a minha porção na terra dos viventes Atende ao meu clamor Porque eu estou muito abatido Livra a minha alma da prisão Para que eu ouve o Teu nome Expulse-lhe a minha angústia Quando o meu espírito Estava angustiado em mim Então conhecestes Eu disse, Tu és o meu refúgio E a minha porção na terra dos viventes Atende ao meu clamor Porque eu estou muito abatido Livra a minha alma da prisão Para que eu ouve o Teu nome Livra a minha alma da prisão Para que eu ouve o Teu nome Livra a minha alma da prisão Livra a minha alma da prisão Música Amém.